MÚSICA MÚSICA Bacana a iniciativa do Ramon, a iniciativa do Mestre GP, interessantíssimo a gente estar no meio de profissionais renomados no mercado, no meio de CEO, no meio de diretores. MÚSICA Eu acho que o grupo Mestre GP, ele vem para fortalecer, ele vem para compartilhar, ele vem para ensinar a todos nós, através desse compartilhamento incrível de experiências e informações que está acontecendo hoje aqui. Eu acho que a iniciativa, o evento e todas as outras que são feitas, com o apoio das agências, a nossa e várias outras, fundamentais para o desenvolvimento do nosso mercado. A comunicação é um mercado que muda o dia inteiro e a capacidade de antecipar problemas, resolver problemas sem fórmulas prontas, é uma coisa que todas as agências precisam. E o tipo de profissional que o Ramon está ajudando a formar, o tipo de mercado que o Mestre GP está fomentando, eu acho que é uma competência cada vez mais importante no segmento de comunicação. Eu acho esse evento sensacional, é uma materialização do momento que a gente está vivendo, da transformação das agências. Eu acho que perguntas muito boas, discussão super legal, claro, que mal. Um painel ali, super, cheio de gente fera, cheio de gente importante ali. Foi um prazer participar desse evento, né, do Mestre GP, falar um pouquinho da gestão de projetos nas agências, né, que eu acho que isso é uma competência que nasceu já há alguns anos e vem se sedimentando há algum tempo. E pra mim hoje ela é fundamental em qualquer empresa, em qualquer agência que queira ter agilidade e rentabilidade nos seus projetos. Pra quem está no dia a dia cuidando dos projetos, foi muito rico, foi muito bacana. Acho que poder ter espaços onde a gente consiga ter uma direção mais orientada a um determinado segmento dentro da agência é super rico. E poder trazer os CEOs que vão dar sua visão de negócio, sua visão mais macro de toda a operação. Muito bom, muito legal estar aqui nesse evento, terceiro encontro sobre gestão de projetos no mercado. Super relevante, super importante, eu acho super pertinente para o mercado e muito importante, inclusive agora trazendo os CEOs pra gente fazer com que os gestores de projetos, eles tenham um papel mais de protagonismo. E é muito bom ver diferentes opiniões, diferentes abordagens e diferentes visões sobre o mesmo tempo. Eu acho muito importante essa reunião entre a indústria, essa indústria nossa de gestão de projetos dentro do mercado e do estado. É algo relativamente novo, mas eu acho que tem muita gente, muita coisa pra compartilhar. Acho que a gente já errou bastante, então isso é importante, quando a gente errar bastante, tornar esse erro público pra que as pessoas aprendam com isso. Então acho que isso é importante pra nossa indústria. Os gestores, independente da bandeira da agência ou de onde tá a digital tradicional, acho que é importante a gente trocar essa experiência com o mercado, porque todo mundo quer ganhar. Muito legal esse evento, muito orgulhoso de estar participando. Acho que o mundo da comunicação, especialmente da publicidade, tá enfrentando novos desafios e esse é o tema de gestão de projetos. É absolutamente pertinente com a realidade da gente agora. Acho que a nossa indústria tá passando por constantes mudanças e a oportunidade de juntar pessoas que fazem parte do nosso mundo, ou que estão estudando, inclusive, e debater alguns assuntos, colocar em cima da mesa alguns problemas que temos que resolver juntos e ter um debate saudável ao redor disso é fundamental. Bom, esse encontro é um encontro, eu acho, muito importante porque começa uma discussão com maior profundidade sobre a disciplina da gestão de projetos. De uma forma definitiva, ela acaba entrando dentro das empresas que trabalham com a comunicação, especialmente das agências de comunicação. Então foi um prazer estar envolvido mais uma vez num projeto da Mestre GP e ainda mais num papo de alto nível com os CEOs que se destacam no nosso mercado, uma das principais agências do mercado. Então só tenho a agradecer por ter tido mais essa oportunidade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti